Música Morreu ontem aos 88 anos o primeiro presidente da Ucrânia independente, Leonid Makarovitch Kravchuk, vítima de doença em plena invasão russa ao país. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Kiev, Vitaly Krivchokov. Uma grande perda para toda a Ucrânia. Hoje, Leonid Kravchuk morreu, o primeiro presidente da Ucrânia, o primeiro presidente da rádio parlamentar ucraniano e o homem que esteve na origem do Estado Ucraniano Moderno, referiu Krivchokov. O ex-presidente citado pela Lusa foi submetido em junho de 2021 a uma operação ao coração e entrou em coma, sendo em seguida internado numa clínica de Munique, sul da Alemanha, para reabilitação. Em 2017, foi-lhe colocado uma endoprótese flexível na artéria carótica. Krivchok dirigiu, desde 28 de julho de 2020, a delegação ucraniana ao grupo de contato, destinado a tentar solucionar o conflito na região do Dombas, leste do país, tendo mesmo ocupado a presidência entre 1991 a 1994 e é considerado como uma das principais forças envolvidas na declaração da independência ucraniana. Krivchok decidiu, desde 28 de julho de 2020, a delegação ucraniana ao grupo de contato, destinado a tentar solucionar o conflito na região do Dombas, leste do país, tendo mesmo ocupado a presidência entre 1991 a 1994 e é considerado como uma das principais forças envolvidas na declaração da independência ucraniana. O atual chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu um gesto de homenagem ao seu ex-homólogo. Não era apenas um político e não era apenas uma figura histórica. Foi o homem que soube encontrar palavras sábias e dizê-las para que todos os ucranianos as pudessem ouvir. Quando era criança, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, sobreviveu à ocupação. Leonid Krivchok sabia quanto custava a liberdade. E com todo o seu coração, ele queria a paz para a Ucrânia. Estou certo de que a vamos implementar. Conseguiremos a nossa vitória e a nossa paz. Apontou Zelensky. Próximamente. 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 Embrances. 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 Embrances.